Acompanhe agora as emoções do capítulo 15 de Minha Fortuna é Te Amar. Tânia chega com o carro de Mário na oficina para deixar para vender. Valentina garante que é de confiança e pode ficar com as chaves, mas Tânia não vai com a cara dela e prefere ligar para Gustavo. Tânia pergunta para Gustavo se pode deixar o carro com a tal de Valentina e pede para ele vender rápido. Tânia vai saindo e lamenta que não se pode confiar em qualquer um. Valentina Alfineta, que ladrão, acha que todo mundo rouba mesmo. Adriano manda Pedro cuidar de Antonella enquanto ele entra no iate. Pedro deseja que Antonella seja feliz no casamento e ela reforça que não vai perder um homem como ele, para investir, claro. Tânia volta do mercado com a mãe e vê Tânia passando na rua, questionando o que ela faz por lá. Tânia debocha do lugar onde a chifruda mora e menciona que Mário segue choramingando por ela. Natália manda ela não se meter nisso, mas Tânia opina que ela é do tipo de mulher que os homens abandonam porque não valem nada. Natália senta um tabefe na cara da cobra, que retruca que Verônica é muito mais mulher do que ela. Olga observa a cena de longe. Pedro não quer falar de negócios no passeio, então convida Antonella para jantar mais tarde, a sóis. Verônica aceita. Olga aborda Tânia e caçoa do tapão que ela levou. Tânia tenta ofendê-la e a piriguete manda ela cuidar da boca, mas revela que também não gosta de Natália. Tânia ignora e vai entrando no táxi, mas Olga pede algo para usar contra Natália. Tânia deixa ela salvar o número no celular e depois vai ligar. Olga fica sem nem saber como a loira se chama. Gustavo chega com Constanza no clube e fica sabendo da prisão de Mário, então avista um amigo e vai até ele para oferecer o carro. William vê Constanza chegando na academia e se apressa em pegar o vinho e dar para ela de presente. Constanza conta que decidiu se acertar com o marido e tenta devolver o presente, dando um fim no caso. William ainda quer uma despedida, mas não vai rolar. Vicente chega com Benjamim da escola e sente o cheiro de bolo. Natália chama Benja e dá um pedaço para ele provar. Benjamim faz um duplo joia aprovando o sabor. Natália dá na boca de Vicente também e ele assume que é muito melhor do que aquelas sobremesas que ele sugeriu. Benjamim aprova de novo. Vicente quer até comprar os bolos para não perder aquelas delícias, mas Natália deixou mais na cozinha e precisa levar aqueles para o clube, disposta a convencer Carlos a deixá-la vender. William abusa do físico de Gustavo de propósito na academia, aumentando a carga do coitado em todos os treinos, até quase quebrar a coluna do velhinho. Gustavo tenta ir embora acabado, mas o William ainda tem mais um exercício para ele. Constanza inventa que ganhou um vinho de presente do gerente do clube, mas Salma tem a impressão que ela saiu com a garrafa da academia e questiona se tem algo entre ela e o William. Constanza ameaça sair pelo comentário de mau gosto, mas Salma adverte que o personal se meteu com outras sócias do clube e tem fama de aproveitador. Constanza finge plenitude e sai, mas sabe que se ferrou bonito. O amigo de Gustavo aceita comprar o carro de Mário e faz o pix para Tânia ali mesmo. Tânia mente para Gustavo que o irmão está tão mal que nem aceita visitas na cadeia e finge não ver a hora dele ser solto. Gustavo manda avisar que está à disposição dele. Carlos delira com os bolos de Natália e aceita colocar para vender nos restaurantes do clube, encomendando quatro dúzias de cara. Natália pede quatro dias para prepará-los e Carlos promete pedir toda semana se isso funcionar. Natália sai realizada da reunião. Tânia recebe uma ligação de Mário da cadeia que questiona por que ela ainda não pagou as dívidas com o dinheiro dos imóveis. Tânia mente que demorou porque estava vendendo o carro dele primeiro e promete pagar tudo na manhã seguinte. Os presos mandam Mário desligar logo. Tânia liga para comprar uma passagem para Miami naquela mesma noite. Omar pede sushi para comer com Andréia e ressalta que eles vão ter que enfrentar muita coisa juntos e está disposto, mas não quer fazer nada às escondidas. Andréia assume que saiu de casa escondida sim, mas pouco se importa. Salma prova um tiramizu da cafeteria do clube e elogia demais da conta, enquanto Natália observa se segurando o máximo, até contar que foi ela que fez e vai passar a vender sobremesas lá. Salma admira a coragem dela de se rebaixar a isso. Natália conta que precisa conversar sobre algo delicado que os filhos delas estão querendo fazer. Andréia acha que é só casar e pronto, já que vai fazer 18 anos dali a um mês, mas Omar relembra que precisa voltar para Londres para terminar a faculdade e ela precisa terminar a escola, então oferece pagar as mensalidades que faltam e levá-la com ele para a Inglaterra. Andréia imagina o estardalhaço que os pais deles vão armar, mas está disposta a defender seu amor contra quem seja. Regina aborda Zezé na porta da loja para mostrar seu uniforme, pois acabou de começar a ir para a escola nova. Zezé conta que fez o fundamental e quis parar para juntar uma graninha trabalhando, mas pretende voltar a estudar sim. Regina sugere que os dois façam o ensino médio juntos numa escola pública, já que não tem nem onde caírem mortos mesmo. Tânia está no aeroporto quase embarcando no avião e Verônica liga só para desejar uma boa viagem para a amiga. Adriano admira a beleza de Verônica, prestes a encarnar Antonella de novo e ela garante para o seu Xavier que vai arrancar o dinheiro do espanhol. Depois que ela sai, Adriano admira uma foto de Natália com as filhas. Omar e Andréia interrompem um beijo com o som da campainha. Salma entra fuzilando Omar por ter levado Andréia para lá e Natália manda a filha pegar as trouxas para voltar para casa. Omar se impõe e informa que em um mês os dois vão se casar, independente deles gostarem ou não. Antonella galanteia Pedro, disposta a fazer de tudo para garantir os milhões de dólares dele para o investimento. Pedro finge que vai beijá-la, mas revela que conhece muito bem o tipo de ratazana que ela é, já ciente que Verônica é o nome real da sedutora. Salma taxa Andréia de ser pior que o pai e acha que Natália estava adorando casar a filha com um ricaço. Natália exige respeito e deixa claro que não permite a união. Andréia finca ao pé e não vai sair por nada. E Omar apoia. Salma relembra que Elias vai tomar o apartamento e cancelar os cartões do filho, que vai ficar igual as duas desabrigadas. Natália surta com o comentário. Omar não liga e vai trabalhar se for preciso. Verônica tenta fugir, mas Pedro manda ela ficar se não quiser a polícia atrás dela e de Adriano. Pedro revela que também é um golpista, só que muito mais experiente do que os dois e com várias identidades falsas. Inclusive, o iate que eles estavam é de uma viúva que acabou de levar um golpe dele e ficou sem nada. Andréia desafia a mãe a levá-la à força e Natália obedece na hora, puxando a filha, também exigindo obediência. Andréia joga na cara da mãe que Omar vai pagar a escola dela e levá-la para Londres, enquanto Natália nem uma viagem para a praia pode dar. Natália reúne toda a paciência do mundo para ressaltar que a família é o único refúgio seguro da filha, mas como ela ignora, deseja que tudo saia como ela queira. As duas se emocionam e Natália sussurra para a filha ficar esperta com Salma antes de ir embora. Salma fica aliviada de que não vai ser avó, mas já que não tem gravidez no meio, não entende a vontade do filho de destruir a vida com uma qualquer. Omar continua defendendo seu casório. Salma propõe convencer Elias a aceitar que Andréia more com o filho, mas em troca ele tem que esquecer essa ideia de casamento. Omar aceita a oferta e fica surpreso com a mãe generosa e ela justifica que é culpa do ioga. Pedro conta que ia dar um golpe em Adriano, mas desistiu quando descobriu que seria a vítima. Porém, agora quer roubar Verônica dele. Salma acha que Natália perdeu a educação para sair sem se despedir, além de perder o dinheiro e marido. Omar conta para Andréia que os pais vão aceitá-los morarem juntos, mas Salma avisa que sem a história do casamento. Salma espera que Andréia tenha herdado os dotes culinários da mãe, pois ela e Elias vão tomar café no apartamento na manhã seguinte. Andréia espera ela sair para confessar que não sabe ferver nem água, mas Omar implora que ela dê um jeito. Natália chega em casa e abre o portão ainda angustiada com o que aconteceu. Olga aborda a dondoca só para dizer que ela se faz de fina, mas se mete com um homem igual uma qualquer. Natália manda ela ir atrás de Vicente o quanto quiser, desde que a deixe em paz. Olga manda ela dar um tabefe na cara dela, igual fez com a loira mais cedo, e pretende fazer Vicente enxergar a mulherzinha baixa que ela esconde por dentro. Vicente elogia o lanche que Regina preparou para eles, e ela conta que aprendeu um pouco com a mãe. Natália entra estranha em casa, mas garante que deu tudo certo no clube e já tem encomendas. Benjamim bate palminhas, mas nota a tristeza dela e vai buscar um guardanapo. Regina deduz que a mãe fracassou em trazer Andréia de volta e a consola. Natália seca as lágrimas e sobe para o quarto sem condições de papo. Regina conta para Vicente que a irmã foi morar com o namorado. Benjamim vai para cima fazer uma coisa, e aparece no quarto de Natália com o coelhinho dele para ela segurar. Natália deduz que é para afastar a tristeza e promete abraçá-lo bastante. Benjamim mostra um dedinho antes de sair, avisando que só empresta por uma noite. Natália chora abraçando o bichinho. Elia surta pela esposa ter permitido o absurdo de Omar morar com Andréia, mas Salma pretende infernizar a Nora até ela ir embora e o filho perceber que Andréia é insuportável. Logo, vai dar razão aos pais depois e tudo vai voltar a ser como era antes. Elias adora ter se casado com alguém tão perverso quanto ele. Verônica volta para o hotel e encontra Adriano dormindo na sala. Ela percebe que ele estava vendo a foto da família e resolve queimar o retrato na chama de uma vela, em tom de despedida. No dia seguinte, Vicente e Olga deixam Benjamim na escola. Vicente ganha um beijo do filho e vai falar com a professora. Olga também quer um beijo e belisca o pirralho, mas só ganha uma língua dele, que sai correndo. Olga disfarça sua vontade de chutar essa criança infeliz e se oferece para pegar Benjamim na escola de vez em quando, e o que mais Vicente desejar, dando um beijinho nele antes de ir para o mercado. Alguém bate na porta e Cláudio vai atender, mas ao ver que é uma velhinha humilde, diz que não tem comida nem roupa para dar. A coitada tenta falar, mas Cláudio pede para ela não fazer drama com essa situação dela de extrema miséria. Cláudio fica com dó e dá um trocado para a velhinha comer um pão com ovo na rua, mas logo fecha a porta na cara dela, que não entende absolutamente nada. Cláudio fica com dó rosa e cantando. Cláudio fica com dó' há aqui. Obrigado.